Um dia eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Thiago Contieri E hoje eu estou aqui pra fazer uma pequena homenagem ao nosso querido Chorão Infelizmente hoje faz 7 anos que ele nos deixou Mas eu tenho certeza que ele encontrou o seu lugar ao sol Inclusive, comenta aqui embaixo qual que é a sua música favorita do Charlie Brown Jr. Beleza? Beleza? É melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta responsa Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Um dia eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto Caro pai, como é bom ter por que se orgulhar A vida pode passar, não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim É a paz de Deus em sua casa O amor é assim É a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim É a paz de Deus em sua casa O amor é assim É a paz de Deus que nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é azul a cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém como você e eu Tamo junto chorão É isso aí galerinha, eu sou o Thiago Conchieri E essa foi a minha pequena homenagem aí ao nosso eterno chorão Que igual eu falei, hoje faz sete anos que nos deixou Se você curtiu, não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda Clica no sininho que tem aqui embaixo pra você ativar as notificações Pra você ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo Tô deixando meu Instagram aqui embaixo também Bom, acho que é isso Espero que você tenha gostado de verdade E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo